Música Segundo a maior rede de televisão aberta do Rio Grande do Sul com mais de 7 milhões de telespectadores, a televisão educativa, TVE, desde 2011 recebeu investimentos de 14 milhões de reais. Nesta sexta-feira, o governador Tarso Genro concluiu mais uma etapa. Que encerrou placa de inauguração da nova redação da TVE. Valorizando mais a questão cultural e valorizando mais o jornalismo que possa estabelecer alguns nexos entre essas informações e desvendar a realidade de uma forma mais clara, mais compreensível para a sociedade. Acho que o que foi feito aqui, portanto, simboliza esse esforço. E ele se traduz em coisas materiais também, em equipamentos, em recuperação de prédio, em recuperação da gestão, na realização de concursos, na garantia de bons salários. A nova sala recebeu 180 mil reais em modernização e encerra o ciclo de investimentos do atual governo, na TVE e também na rádio FM Cultura. Um projeto de comunicação pública que seja compatível com as exigências hoje da política, as exigências da disputa pela formação da opinião, as exigências de uma informação de alta qualidade para dar solidez à consciência cívica, à consciência cidadã do nosso povo. Sem comunicação pública não se faz isso. Por isso que o nosso governo investiu muito aqui na TVE e não se arrepende. Obrigado. 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 Obrigado.